Tem uma luta que tu podia fazer? Tu já viu uns russo que faz uns campeonatos de tapa na cara? Já. O canal tinha que competir nessa p***, imagina tomar um tapão desse braço. É só ele deixar o braço cair com a gravidade que tinha essa muita tapa, tá ligado? Imagina.